Ô 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 Efraim Morais, vamos de novo com Efraim Morais 256 para senador, a Paraíba aprovou e pede mais Efraim Morais, vamos de novo com Efraim Morais 256 para senador, a Paraíba aprovou e pede mais No dia 3 vou votar nos 3, a Paraíba toda vota sim É o melhor para o nosso estado, Ricardo, Cássio e Efraim Com esse trio a Paraíba vai ganhar muito mais, ele é bom demais Efraim Morais, vamos meu povo com Ricardo, Coutinho, Cássio, Cunha, Lima E Efraim Morais, Efraim Morais, Efraim Morais A Paraíba aprovou e pede mais Efraim Morais, Efraim Morais A Paraíba aprovou e pede mais Oh, 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 oh , Efraim Morais é o meu senador É o meu senador Oh, 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 Efraim Morais é o meu senador Efraim Moraes, vamos de novo com Efraim Moraes 256 para senador, a Paraíba aprovou e pede mais Efraim Moraes, vamos de novo com Efraim Moraes 256 para senador, a Paraíba aprovou e pede mais No dia 3 vou votar nos 3, a Paraíba toda vota sim É o melhor para o nosso estado, Ricardo, Cássio e Efraim Com esse trio a Paraíba vai ganhar muito mais, ele é bom demais Efraim Moraes, vamos meu povo com Ricardo, Cássio, Cunha, Lima Efraim Moraes, Efraim Moraes, Efraim Moraes A Paraíba aprovou e pede mais Efraim Moraes, Efraim Moraes A Paraíba aprovou e pede mais E não esqueça, governador Ricardo Coutinho Senadores Cássio Cunha Lima e Efraim Moraes Simbora!